Como já tínhamos combinado, o Matheus está concluindo o desenho dele hoje. A claridade da manhã fica bem mais interessante. E aí, Matheus? Ah, fez um farolzinho ali, né? Isso aqui é pra bater naquele terminal, né, Matheus? Dá vontade de enfiar a mão aqui, né? Pra pegar o trem. Ah, quer pegar o trem? E aí, gostou? Não, a pena é que é só um quadro. Ah, mas tá bom. É o quadro, tá lindo. E aí, Matheus? Falta terminar aqui alguma coisa? Aqui é o terminal, né? Aqui é onde ele... O trem... O espaço que o trem tem pra... Encostar sem... Correr o risco de passar pro outro lado. Aqui é o final dele, não é isso? Não, isso aí é continuando. É continuando? Isso aqui é só uma troca para... Não, é ouvei colisões. Ah, bom... Quando os dois trens se cruzam... Ah, entendi. Ah, bom... Mas isso no sentido de passar lá do outro, não no sentido... Ah, isso aí precisa... De... Pra trocar de linha, no caso aí, né? É. Ah, certo. Na verdade, o trem, ele casa com a fumaça. O Maria Fumaça. É Maria Fumaça isso aí, né? É. Bem, ó... O trem é o marido e a fumaça da esposa. Ah, você fez um casamento do trem com a fumaça? Ih, casamento esquisito. Bem, aqui é o Maria Fumaça, que é uma paixão dele, né? Apesar dele gostar de todos os trens, sempre houve uma preferência por Maria Fumaça, por trens antigos. E sai cada trem bonito, né? Em papel... Só que ele inventou de fazer esse quadro aqui, é bem grande. Aí teve uns intervalos que eu pensei que fosse ficar no esquecimento, mas não. E aí, ontem à tarde, já começou a dar esses toques finais, e hoje ele tá concluindo a obra aqui, né, Matheus? Certo, Matheuzinho? Olha aqui pra mim. 12 de maio de 2014, viu, Matheus? É importante a gente falar a data, né? Fica tudo bem esclarecido, né, Matheus? Ali tem uns navios, ele disse que são navios enfileirados pra ir pra um porto que tem do outro lado, não sei o quê. Ó, tem coisas que ele fala pra mim, vocês aí não vão entender nunca mesmo, porque eu não entenderia se alguém me dissesse que tem. Ele disse que tem um rio bem aqui, né, Matheus? É. Aqui ele disse que tem um rio por trás desse trem. Pô, até ele disse que tem, tem. É como aquela história do... 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 Do pequeno príncipe? Do pequeno príncipe, que eu falo muito pra ele, né? Que a... É aquele que você... No sentido que você deu aquela... O que você tá dizendo, né? O menino que... É? A cobra dentro do chá... É... É... Não, a cobra que engoliu o elefante, né? Que todos veem como chapéu. É esse, Matheus? É o que eu te falei. E ele... Pra ele tá muito claro que é a cobra que engoliu o elefante. Aí ele desenha. Aí fica realmente uma cobra com o elefante dentro. Né, Matheus? Correto, mas em minha opinião, a cobra não teria que... Nossa, o curi bem doido. Não existe o seu curi, Matheus, tá? Pra encolir o elefante, não. Pois tá bom. Só na imaginação desse príncipezinho mesmo. O príncipezinho, né? Ele só na imaginação desse príncipezinho mesmo. Eee, Matheus... Depois nós vamos conversar mais sobre... Sobre o pequeno príncipe, Matheus. Que interessante. Eu quero ver você lendo. Lendo? É, sim, lendo. O outro? Lendo. Eu quero ver você lendo. Nem a pau. Por quê? Eu vou ler coisa... Não, deixa pra lá. É onde me formar. Ah, e você acha que... Eu vou encerrar o filme aqui, porque quando eu falo em leitura, ele vem com algumas conversas que eu não gosto muito, não. Se você for ali, é o bom, coloca o assunto. Vamos voltar ao quadro. Vamos voltar ao quadro? Vamos voltar ao quadro? Já tá terminado.